Olá, gente! Hoje é um dia especial, que finalmente chegou o dia da nossa tão esperada viagem! Gente, olha só! Tem um boy aqui? Não tem boy aqui! São dois pra que eu apresente um namorado pra vocês, né, inclusive, né? Mas não é agora, gente! Inclusive, gente, estou indo fazer essa viagem sozinha! Gente, primeira vez viajando sozinha. Tipo assim, eu já fui pros Estados Unidos, tipo assim, peguei voo sozinha e tudo mais. Mas eu nunca fui sozinha pro lugar pra ficar sozinha. Mas eu sempre quis viver essa experiência. Eu tô aqui, ó, já tô aqui em São Paulo. É que eu tive que ficar uns dias aqui, por isso que eu não anunciei antes essa viagem pra vocês, né? Porque eu fiz o vídeo pra vocês da limpa das makes, inclusive, vou deixar aqui na descrição. Gente, like, muito like, porque assim, gente, eu estou indo fazer essa viagem, além de uma experiência, é pra inovar nos conteúdos. Porque, gente, a gente vai fazer muita coisa, eu quero testar produto, muita coisa, gente! Muito conteúdo diferente lá, sozinha! Ai, vai ser muito legal! Então deixa like em todo, gente, pro YouTube entregar todos os vídeos pra vocês. Já se inscrevam no canal e ativam o sininho e notificações. E meu Instagram foi assim, e eu? O que que eu também vou postar fotinhos lá? Qual será o meu destino? Gente, já despachei a mala, tô aqui, ó, com as minhas malinhas pra entrar no avião daqui a pouco. E, gente, eu tava tentando procurar tripé, porque eu vou fazer foto sozinha, né? E aí, não tô achando, não tô achando tripé. Então, vamos ver se quando chegar lá vai ter, pelo menos. O meu voo é das 1h50, deixa eu ver onde é que é. Já achei, gente, já achei. O povo esperando eu filmar a praia. Meu Deus, eu cheguei no destino. Eu já estou aqui, ó, com a minha mudança, gente, é muito tempo que eu vou ficar fora. Mas é isso, vai dar tudo certo, gente, vamos lá. Ah, olha só, a primeira coisa, já que eu estou sozinha, a primeira missão, gente, a gente precisa achar um lugar que venda tripé, gente. Pelo amor de Deus, eu esqueci no tripé. Pra pôr celular, sabe? Tipo assim, eu tenho até o tripézinho da câmera, mas eu precisava muito de celular pra gente. Como é que eu vou fazer as minhas fotos, os meus logos? Estou aqui preocupada com essa missão, gente. Será que foi contra? Não sabemos. Eu estou pensando em tudo ao mesmo tempo, gente. Eu acho que eu sou preocupada demais, né? Verdade. Vamos relaxar, gente, a gente está num paraíso. Inclusive, gente, ontem à noite eu postei uma enquete nos meus stories. Eu perdi pra vocês se vocês acreditavam que eu ia me virar sozinha. 30% eu acho que eu não consigo me virar sozinha. O que vocês pensam na cabeça, gente? Tem que ser assim, ó, positivo, tem que confiar em mim. Tá certinho, eu confio, né? Mas vai dar tudo certo. Finalmente, pegando o transfer, pra ir pro hotel. Amigo, dá oi. Olá! Eu já fiz amizade aqui. Então eu estou esperando pra chegar finalmente no lugar baratinho. E eu fui contar pra vocês onde é que eu estou. E vamos, gente, diária VIP. Gente, pulei aqui a parte. Pedi até pra minha editora tirar a parte que eu estou chegando aqui no quarto. Reagindo o quarto aqui com vocês. Porque eu falei, cara, quando eu liguei pra minha mãe por FaceTime, a minha mãe falou, filha, você vai ter que fazer um vídeo separado. Então, gente, esse, ó, brinquem com a tia Clarice, porque ela me deu essa ideia. Esse vídeo do tour pelo quarto. Inclusive o tour pelo hotel, que eu ainda não conheci o hotel direito, vai sair amanhã. Sério, gente, esse quarto, assim, eu acho que ele empata com aquele quarto de Maldivas que eu fiquei na última vez com o Rangel. Assim, é que são vibes diferentes. Mas, gente, vai ter o tour, tá? Gente, eu não revelei ainda onde eu estou, né? Ela faz o suspense dela. Vocês estão quase morrendo lá no Instagram, né? Eu tô me arrumando pra correr fazer uma foto, gente, ainda hoje. São cinco da tarde, tá o dia ensolarado. Eu não sei que horas que a noite é essa aqui, gente. Então, eu estou, nada mais ou nada menos, que fofinho. Assim, gente, eu nunca vim pra cá. Eu tô extremamente feliz, gente, porque, cara, foi, assim, uma coisa extremamente doida. Foi de última hora. Eu ia, na verdade, pro outro lugar. Era esse outro lugar que eu tava fazendo suspense pra vocês. Eu ia no sábado passado, só que, gente, eu perdi o voo, porque deu um erro na minha documentação. Puxa vida. Gente, fiquei muito desesperada. Mas aí eu parei pra respirar e falei, cara, não era pra eu ir pra lá, sabe? Comprei de última hora a passagem pra cá, porque eu tenho compromissos. E, inclusive, eu vou fotografar campanha pra uma marca que eu já fotografei. Já levei vocês duas vezes comigo. Gustavo, fotógrafo, né, que fotografou também comigo essa campanha, né? Essas outras campanhas, ele vai fotografar essa. Eu tô extremamente animada, porque essas peças estão lindas, lindas demais. E aí foi um dos motivos da minha transformação, porque tem mais a ver. Um dos motivos, né, porque teremos outros na minha transformação de cabelo, né? E eu tô até vendo os comentários de vocês falando que tão amando ver eu com esse cabelo. Eu confesso que eu também tô amando, gente. Parece até que vocês tão vendo os vídeos antigos, né? Isso é muito louco. Mas, gente, por que que eu estou viajando sozinha, né? Porque, primeiro, Lucas Rangel assumiu seu namoro e me esqueceu, gente. Brincadeira, Rangel, brincadeira, gente. Até porque a gente ia se encontrar. E a gente vai se encontrar, talvez não aqui, talvez em outro lugar. Mas a gente vai viajar junto, já tem viagem marcada. Então pode ir, fã de Rangel, pode ir comemorar, porque eu sou fã de Rangel, gente. Eu gosto muito, muito, muito do Rangel, né? Vocês sabem. Por que que eu decidi viajar sozinha? Óbvio que eu consigo viajar com amigos e produzir coisas pra vocês. Mas, gente, pra mim é extremamente difícil. Quando você tá com amigos, você tem outra vibe. Você conversa, você, né, dá, tipo assim, dá atenção. Não sendo uma reclamação, gente, mas eu deixava de fazer muita coisa que eu tinha ideia, assim, pra vocês. Porque, às vezes, tipo assim, às vezes eu não queria desagradar meus amigos. Quando eu estou viajando com amigos, eu gosto de dar atenção pros meus amigos e fazer coisas com os meus amigos. Então, eu falei, cara, eu nunca fiz esse tipo de conteúdo pro pessoal. Vivendo umas coisas sozinha, sabe? E aí, cara, surgiu essa oportunidade que eu perdi esse voo pra esse outro lugar que eu ia. Eu ia pra Bahamas, gente. Só pra contar, né? Porque senão vocês não vão entender nada. Ia pra Bahamas, que também é um sonho meu conhecer, mas eu também não conhecia Cancun. E eu acho que, por mais que eu sempre tive vontade de conhecer e de viajar sozinha, eu nunca teria tido coragem de viajar, de planejar com antecedência uma viagem sozinha, sabe? Eu teria colocado alguém nessa viagem. E aí, gente, acabou que, assim, já tava todo mundo, assim, ó, meio compromissado. Eu falei, cara, eu vou, coragem. Gente, assim, já tô muito feliz, sabe? Já tô muito feliz de estar aqui. Mas, logo, logo, meu amigo Gustavo chega. Que é o meu amigo fotógrafo expert, excelente, pra fazer conteúdos, pra me ajudar nas fotos. Inclusive, gente, eu não achei tripé. Então, a gente que lute. Eu até encontrei seguidoras minhas aqui no hotel. Talvez eu peça pra elas pra fazer foto. Enfim, gente, a preocupação é de menos, sabe? Já tô super feliz. Nossa, já tá anoitecendo. Vamos lá, porque a foto vai sair. O blush da Shein, gente. Eu gostei dele, sabia? Ele cria, assim, ó, a saúde pra pele. Inclusive, gente, vou pegar uma corzinha nessa viagem. Mas, enfim, gente. Enquanto vocês não venham aí do quarto, vou sair aqui pra jantar. Tô com um lookinho super romântico. E, gente, eu tô toda... Peraí, vamos lá, que é isso? Gente, eu tô toda arrumadona. Assim, eu sei que vocês gostam que eu comento sobre, mas tem muito boy bonito. Juro pra vocês. Então, ó, tô toda assim, ó. Vip, lixo, tô com um look bem mulherão. Aquelas que tá achando que vem por enquanto. Mas, gente, imagina a minha história de amor, gente. Um dia eu vim pra... Eu contando pra vocês no vídeo como eu conheci meu boy. Ai, gente, fui sozinha pra Cucu e aí conheci ele e tal. Ai, gente, será? Será que é o meu momento? Ó o lookinho dela. Gente, vim até pelo elevador que eu tô com preguiça de vocês, cara. Olha o meu lookinho patroa. Vocês gostaram, gente? Ai, achei fofo, né? Porque eu sempre uso tênis, essas coisas. Ó, gente, eu prometi que o Tour do Hotel vai sair, né, no vídeo de amanhã. Mas é só um spoilerzinho, tá? Gente, o que eu falei pra vocês lascou pra mim. Porque só tem casal. Gente, eu não procuro boy. Quando eu procuro, eu não acho. Tudo bem, gente. Não é pra isso que eu vim, tá? Olha só, minha gentinha. Nossa, gente, a comida... Não, isso é muito coisa de um vlog de velho, né, ficar mostrando comida. Mas, gente, é porque eu fui conversar tanto com vocês e vou mostrar tudo, exatamente tudo. Ó, comidas típicas. Esse é um negócio até... Nossa, mas o cara falou que eu comi com a mão e quer o quê? Vamos provar. Isso é muito chique, gente. Hum, gostoso. É abacate. Abacate? Com Doritos. Não, mas é gostoso. Esse daqui é tipo um bolinho aqui. Gostoso. Eu gosto muito de comida mexicana. Não amo, sabe? Eu como. E vamos jantar, gente. Ó, salmão, ó. É um salmão super diferente. Do Brasil, a gente pede e vem o arroz, vem os legumes, né? Aqui é tipo assim, ó. É tipo um Doritos, né? Aqui não é um Doritos. Ó, é o salmão. Aí vem tipo um pedaço de Doritos, que não é Doritos. Ó, daí vem uma saladinha em cima, ó. Mas parece que tá muito gostoso. E tem um tempero diferente, ele falou. Como eu virei degustadora de comidas aqui neste canal. Vamos provar antes a saladinha, né? Pra comer assim ali. Ele falou que comia antes, ó. Hum, gostosa, amor. Só que ela é bem azeda. Por isso que eu tô fazendo essas carentes, gente. Vamos lá. Um molhinho de limão, gente. Gente, pedi a sobremesa. E uma coisa que eu não tô entendendo é que eles colocam sal grosso em cima de tudo. Por favor, alguém me explica. Olha aqui, ó, o salzinho grosso aqui, ó. E tipo assim, parece que tá muito gostoso essa sobremesa. Mas o cara vai lá e coloca sal, meu filho. Deixa eu tentar aqui. Vamos experimentar. Tô experimentando a parte que não tem sal. Nossa, gente. Dos deuses. Eu amo doce. Gente, indo dormir. Nossa, gente. Amo dormir em cama de casal, assim, ó. De hotel, assim. Eu dormo assim, atravessada. Mas, gente. Espero que vocês tenham gostado do dia de hoje, tá? Eu tô muito feliz. E amanhã tem tour, tá? Porque eu preciso mostrar essa belezura de hotel pra vocês. Já se inscreve. Cista esse vídeo que vocês estão vendo na tela. Um super beijo. Amo vocês, gente. E bem-vindos a Cancun. Até a próxima. Tchau.